Estou aqui, meu bebê, estou... Eu vou comer peixe na casa da tia do Lucas. Ah, foi tão forte, gente. E as meninas me chamaram pra comer lá e eu não disse. Ficou com rara, porque eu não faço ofeição. Pega essa panela toda e carrega pra lá. Acho que é interessante. A senhora, depois de velha, tá dentuça. Eu vou pegar essa panela toda e vou carregar pra lá, pra cada facinha, essa vinha não vai chegar, vou pra lá. Vai, vai, gente. Não tem motorista, não. Vou pra cada tia do Lucas. Vai, eu vou pra cada facinha. Quando você vier, vai pra pegar. Ih, como é que você importou? Essa vinha não vai chegar. Vai, tá fora. Oi, Andréia, ó. Eu sei fazer desse também. Mas o seu fica fofo. Não é pra ficar fofo, não, é? Não. Oi, Andréia. Isso comeu, fica fofo. Ih, pô, não fica fofo, não, né? Tem que ficar duro. Ficar duro, é, duro. Ei, mamãe, aí. A semana santa. Ai, é conversa, minha gronha. Eita, feia do... Olha, pai, fez um bacalhauzinho do jeito que eu gosto. Se trouxer o limão, já era. Olha, um rocambolizinho de queijo. Bacalhau, é? É, bacalhau. Fez aquele feijão na nata, fez, né? Fez. Viu, Carlinhos Maia, de Penedo para o mundo. Tem que respeitar o homem, viu? Que Deus abençoe. Isso é fera demais.